Ah, oxe, oxe, pegue pra gente ouvir o Roberto Carlos, né, queridas, hoje é dia da mulher, esse aqui ó, eu adoro, eu estimo, né, já fez música pra mulher pequena, pra mulher gordinha, pra mulher de 40, pra mãe dele, pra todo mundo, pra Maria Rita aquele amor, então hoje eu quero dedicar essa música a todos vocês, a todas as mulheres queridas, vou colocar um aparelho aqui, pra gente começar esse dia 8 de março, dia da mulher, grande estilo assim, curtindo, não tem, ó, só serve essa, Coisa linda! Vamos deixar acontecer, hoje o dia é nosso Vem falar nos meus ouvidos, o meu coração dispara, chega até fazer ruído, Ficando apontado os pés, a essa mulher Coisa linda! Pode ganhar beijo na boca! Olha, já até preparei uma mesa de bolos, coisas gostosas, pra gente conversar, já convidei a Zanzadetinha, vai vir a Dona Zita, vai vir a Dona Lorde, vai vir a Lea, vai vir a Dea, vai vir quem mais? Hoje, a nega, vai vir a Paty, vai vir a, olha, vai, meu Deus, vai vir uma raça, não tem? Pra gente sentar de mesa e conversar, tomar um café, comer um pedaço de bolo, coisa boa, mulherada, quando a gente se encontra pra conversar, né? Falar das coisas, falar de filho, falar de marido, marido mesmo, nós falemos todas, né? Não vem dizer que não, porque nós tocamos um pau mesmo, né? Cada um conta um caos, né? E assim passa a vida, passa os dias, e é assim mesmo, mulher a gente se ajuda, ao mesmo tempo a gente se critica, quantas vezes a gente se arruma pra ir num lugar, não é nem pro homem, a gente se arruma pra outra mulher, porque a gente sabe que vai botar reparo, se tá com o sapato, qual é a bolsa, qual é o brinco, qual é o anel, qual é a coisa, né? A gente é bem assim, né? Mas na mesma hora que precisa, também a gente se ajuda, se abraça, que se exodolariza, pra não ser meio nome, mas eu digo assim, a gente se acolhe, né? Mulheres queridas, amadas, aproveita o teu dia, faz a mesma coisa, reúne aí as irmãs, as tias, a mãe, a avó, a sogra, se tu quiseres, né? E aí compra um bolo, e aí a gente conversa, passa esse dia gostoso, sem compromisso com nada, ó, hoje não tem comida, não tem almoço, já disse pro rapaz, e aí mesmo disseram, mãe, eu tô dia, mãe, vai curtir, faz como tu quiseres, daí eu vou curtir um Robertinho, conversar com a guria, comer um bolinho, né? E aí quero também deixar aqui o meu parabéns a cada uma de vocês, mulheres maravilhosas, que são guerreiras, que são sensíveis, que são assim a fortaleza das nossas casas, né? Tem um remédio pra cada doença, um conselho pra cada preocupação, sabe onde é que tá tudo dentro de casa, um comprimido por uma dor, né? Olha, eu quero desejar, sim, só alegrias, felicidades, e que todos tenham muito respeito por todas as mulheres que a gente está precisando de ser respeitada, valorizada e amadas. Um beijo, amadas! Feliz dia das mulheres pra todas vocês! Um beijo dessa mulher aqui que entende, compreende e ama a cada uma! Ó! Vamos de mulher pequena? É! Doce e serena, essa coisa delicada, ó! Mulher pequena, mulher grande, mulher média, mulher, 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 mulher! Doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena!